Eu hoje, como funcionário de uma farmácia, tenho de perceber se melhorei ou não a esperança média de vida das pessoas que me visitaram e se melhorei ou não a qualidade de vida dos mesmos. Portugal hoje tem uma esperança média de vida importante e de destaque, mas em termos de qualidade de vida ainda temos muito a melhorar e obviamente que a doença crónica que aqui foi versada é a sílaba tónica, diria, hoje em dia. Um farmacêutico numa farmácia Holland sabe e tem ferramentas ao seu alcance para seguir um doente que é hipertenso, para acompanhar e melhorar a qualidade de vida de um diabético e está perfeitamente descrito em termos de protocolos de acompanhamento, perfeitamente descrito como é que eu tenho que me envolver com os diferentes stakeholders, com o médico, com o professor, com o lar onde o utente está e tendo isso bem desenhado, é uma questão de perpetuar isso no tempo para que a melhoria dos indicadores seja uma evidência e uma realidade. Só havendo esse envolvimento global do sistema é que também será possível motivar as partes que fazem parte do sistema e um deles é o próprio utente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto